Oi meus amores do meu canal, tudo bem com vocês? Eu, Wash Baby, mais uma vez venho aqui pra conversar com vocês, trazer as novidades, né? Eu fiz alguns vídeos falando sobre um diurético, um emagrecedor, Imagio Fit, tá aí embaixo, vocês podem ver pra quem não assistiu. E você que já assistiu, que gosta de me acompanhar, eu vou pedir pra você fazer o quê? Eu vou pedir pra você, aí nessa parte aqui embaixo do YouTube, você se inscrever no meu canal. E todos os vídeos pra você receber, os vídeos que eu gravar, pra você ficar atualizadinho, atualizadinha, você pode clicar no sininho que tem aí. Aí também você fica atualizadinha com cada vídeo que a Baby gravar pra vocês. Bom, eu recebi do correio hoje e fiquei muito grata, muito feliz. Uma coisa também que vai me ajudar muito. E eu tenho que colocar no canal pra mostrar pra vocês, porque tô fazendo um papel, assim, de modelo pra elas, né? A empresa Fit Club Cintas. Eu recebi do correio este pacote, que chegou hoje, que veio com um top, que eu já coloquei no corpo, eu vou tirar essa blusa azul pra mostrar pra vocês, que é Surprise, né? E duas cintas, uma com 30 barbatanas e uma corsete, que seria um corcelê, aquele, por exemplo, que modela bem o corpo, né? Das mulheres. Principalmente naquela época antiga que usava aqueles vestidos, que elas usavam aquelas roupas apertadas, né? Que mal comiam e pediam pras serviçais delas apertarem, puxa, e colocavam, elas seguravam na parede e apertavam aqui, assim, ó, com um cordão, né? Só que esse corset que eu estou falando, ele é mais moderno, óbvio, né? Ele vem de uma empresa chamada Fit Club Cintas. Vou deixar marcado também no meu Instagram. Eu já até gravei lá, ó, tem vídeo novo no canal pra vocês assistirem, né? E você que tiver interesse, tem pra homem também, cintas pra homem. Lá tem calcinhas que modelam o corpo, calcinhas que você pode vestir e ela vai estar sustentando a parte do seu bumbum e subindo até aqui, assim, mais ou menos, a calcinha, né? Tem de cor nude as cintas também e na cor preta. E eu vou mostrar pra vocês isso que eu trouxe. Primeiro eu vou mostrar a que está aberta, aqui do meu recebido, e depois eu vou mostrar o que está no meu corpo. Pra vocês verem como ela modela o corpo da gente. E cada vez que você vai utilizando no dia a dia, é aconselhável pra que você utilize as cintas junto com, se você quiser também, com um gel que queime gordura, alguma coisa assim, você pode estar acrescentando isso também. Mas é aconselhável que você utilize a cinta durante 4 a 8 horas por dia. Não pode passar mais do que isso, porque a cinta, ela comprime os órgãos, né? Se você usar muito. Tem gente que é tão maluca que fala assim, ah, eu gosto tanto que eu vou usar mais. Aí acaba quando tira a noite sentindo dores, né? Então eu aconselho você a cumprir os horários, né? E ficar bela sempre. Todo dia eu vou colocar a sua cinta e você põe a sua roupa onde você vai ver a diferença, né? Do que você está vestindo. Como eu recebi hoje, eu coloquei, assim, com dificuldade na primeira botuadura, gente. Porque não é fácil quando você recebe uma cinta. É com muita dificuldade, assim, que você se espreme. Por mais regime que você está fazendo, fica difícil para você abutuar uma cinta sozinha. Então eu vou mostrar para vocês, como eu estava falando para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o top. Esse aqui é o top que eu recebi, do recebido da Fit Club de cintas. Ele é bem, um tecido bem confortável. Bem grosso o tecido também. Grosso que eu quero dizer assim, é uma malha muito boa. Ele vem com zíper para você pode usar tanto fechado como aberto. E como eu tenho pouco seio, então eu uso ele fechado. Não é tão grande, né? E as cintas que eu estou usando, a cinta que eu estou usando, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho que apoiar aqui a minha câmera. A gente vai ouvindo uma musiquinha. É essa daqui, ó. Da Fit Club. Ela vem até aqui embaixo, que é no caso. Tem um espaço aqui, para quando você estiver de sutiã, ficar confortável para você. Aí você não vai sentir isso aqui pegar no seu seio. E o top, você pode usar ele com a cinta assim também, que ele vai te modelar. Olha como ela fica atrás, gente. Vou usar até embaixo. Aqui. E ela é de 30 barbatanas. Da Fit Club Simples. Deixa eu puxar aqui para você ver. E ajeitar aqui também. Olha, aquelas gordurinhas que a gente tem aqui embaixo, elas também ficam bem ajustadas. Porque esse top, ele é um top assim que ele... O material dele parece lycra, então ele segura, ajusta bastante. Eu achei que eu ia errar o meu tamanho. Mas não. Eu não errei. Porque eu falei com as meninas. Tanto pelo direct, quanto pelo WhatsApp. Você pode falar com elas. Olha, eu venho até o embleminho aqui. E a qualidade do produto é magnífico. Eu já comprei em outras empresas. E vou ser sincera com vocês. A qualidade das outras empresas não se compara com a qualidade da Fit Club Cintas. Gente, experimenta entrar no arroba Fit Club Cintas. Olha só. Essa cinta modeladora, como ela me deixou já com a silhueta mesmo, definida. Olha a outra cinta que eu usava, que eu ganhei. Ela não fazia isso, gente. Eu acho que eu tô... Essa daqui, ela é uma cinta de 30 barbatanas. Barbatanas seriam essas hastes que tem aqui. Esses tipo ferrinhos. Só que o deles é de silicone. Pra não te machucar aqui. Né? Então, assim, vem também quatro feixos. Eu tô usando o primeiro, óbvio, né? Porque eu recebi hoje. Aí, conforme ela for me modelando, eu vou aumentando. Conforme eu for emagrecendo. E aí, vai me acinturando cada vez mais. Vai depender de mim, do meu regime, do meu cuidado. Pra que eu fique bem. Pra você que também ganhou neném, tem cintas pós-parto, né? A única coisa que eles ainda não têm, que eu vou sugerir pra eles fazerem, é cinta com bojo, né? Que aí já vem com um sutiã pra você estar utilizando. Que algumas empresas têm. Mas a qualidade é excelente, gente. Olha só a minha cinturinha de pilão. Vou usar todo dia. Com qualquer roupa que eu colocar, vai ficar linda. Eu tô amando Fit Club Cintas. Gente, adquira já a sua. Entra no site, arroba Fit Club Cintas. Lá tem cintas nude. Pra quem gosta dessa cor de nude que eu tô usando aqui da calcinha, né? Você pode tá comprando nessa cor. Ou na cor preta. Eu gosto de preto porque eu posso usar com jeans. Deixa eu fechar meu jeans pra vocês verem. Que eu deixei aberto. Ficou super folgado. Aqui esse jeans já era apertadinho. Mesmo assim, ó. Olha só. Deu diferença. Uma que eu já tô magra. E outra, graças a Deus, eu tô adquirindo o corpo que eu queria, né? O pessoal fica assim, Nossa, eu fiz cirurgia. Colocou silicone. Não, gente. É o cuidado mesmo que eu tô cuidando do corpo. Então, assim, ó. Me modelou muito. Muito, 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 muito. Deixa eu mostrar pra vocês que ela sobe até aqui, ó. Viu? Até onde ela vai? Então, ela vai até aí que eu tô mostrando pra vocês que ela sobe pra pegar aquelas gordurinhas. E aqui embaixo ela deixa esse espaço pra você tá usando. Se você não tem um top, assim, que eu comprei o kit já completo pra poder tá usando, que eu gosto de top. Mas se você não tem um top, você pode comprar aqueles sutiãs que são mais largos aqui, ó. Que seguram aquela sua gordurinha, sabe? Isso daqui sobe até aqui. Olha só a altura que vem isso. As outras cintas, elas não fazem isso. Gente, muito bom. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra que eu recebi que eu ainda não pus no corpo. Mas depois eu vou mostrar também em vídeo, viu? Deixa eu tentar virar aqui. Vamos lá, virar. Ah, eles mandam também os cuidados, né? Um mimo aqui escrito pra você. Mostrando os cuidados que você tem que ter com a cinta. Como você deve utilizar, do que que ela é feita. É importante. Você deve... Usar a sua peça. Ah, aqui tem todos os cuidados básicos, né? Como você deve lavar, como você deve pôr pra secar. Fit Club Cintas, gente. Aí tem essa outra aqui, ó. Que eu recebi. Que eu acho ela muito, muito maravilhosa. Ela é um corset. Ela vem com um zíper. E tem... Dois feixos apenas. E a diferença da outra que eu tô usando, que é um corset também, é que ela é um pouco mais curta. E ela é mais alta em cima aqui. Mas eu comprei essa por quê? Porque essa daqui, ela tem o zíper que você pode usar por cima da roupa. E fica bonito, entendeu? Pra você usar, assim, no dia a dia. Isso fica lindo. Então, ó. O zíper dela. Desculpa se eu não tinha filmado antes legal. Pra mostrar pra vocês. Que é da Fit Club Cintas também. E tá aproveitando agora, gente. O Black Friday. Vocês podem aproveitar pra estar comprando com eles. Porque tá tudo em promoção. Pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Pode pagar em boleto bancário. Ou fazer transferência ou depósito. Tá? Vou mostrar mais uma vez pra poder finalizar o vídeo. Então, tá assim. Se você gostou, não esquece de compartilhar. Você que é homem que tá assistindo. Compra pra sua esposa, pra sua namorada. Tenho certeza que elas vão ficar muito felizes. E se você não sabe o tamanho. Entra no WhatsApp. Porque no arroba Fit Club Cintas. Você tem o WhatsApp deles lá. Onde você pode entrar e falar com qualquer uma das consultoras. Que estão prontinhas pra te atender. Tá bom? Então, compartilha. Dá um joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Na parte vermelha que tá escrito. Inscreva-se. E eu tô aguardando você aí. Apertando o sininho. Pra o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Fit Club Cintas.